Olá, bom dia a todos. O meu nome é Paulo Figueiredo e sou instrutor. E vamos agora dar uma aula de 30 minutos de Pilates. Quando ela acabar, vocês poderão fazer os outros 30 minutos que vão estar no outro vídeo. E podem juntar os dois vídeos e fazer o total de 1 hora. Ok? Vamos então dar início. Eu vou-vos pedir que vocês permaneçam calmos no ambiente tranquilo. Vamos começar a fazer 10 minutos de aquecimento. Está bem? Vamos então começar. Inspiramos. Aguenta e deita o ar. Tudo fora. Inspira novamente. Enche bem a barriga com o ar. E deita fora. Ok, muito bem. Agora vamos inspirar. Outra vez. Enche bem a vossa barriga. Tiremos o tronco à frente. E soltamos os braços. E deita sempre. E deita sempre o ar fora. E deita o ar todo fora. Então, última vez. Última vez. Inspiramos. Aguenta. E deita. E deita. E deita. E deita. Forra. Vamos voltar à posição inicial. e vou-vos pedir foco e concentração. Está bem? Esta parte do aquecimento crucial é vocês terem o vosso foco, a vossa concentração e controlarem o vosso corpo com a zona abdominal. Está bem? Vamos lá, então, começar. Abram os braços à altura dos vossos ombros. E levamos uma das nossas pernas. Pé em extensão. Vamos abrir. E fechamos. E fechamos. Abre. E feche. Sempre. No vosso registro. Com calma. Tranquilidade. E respira. Controle todo o exercício com a vossa respiração. Mais duas. Um. Dois. Vamos abrir novamente. E permanecer bem. Aqui, nós fazemos extensão da perna. Refletimos. Extensão. E reflete. Não se preocupe. É natural vocês desequilibrarem. Está bem? Eu próprio já criei muitas vezes a fazer isto. Portanto, não se preocupe. É natural. Se vocês desequilibrarem, voltem à posição inicial. E continuem o exercício. Mais duas. Um. Dois. Fecha a perna. Extenda à frente. Levanta. E desce sem tocar no chão. Levanta. Dez. Sem tocar. Vamos fazer mais três vezes. Um. Dois. E três. Boa. Vamos voltar para o seu inicial. Está bem? Relaxem. E soltem os vossos braços. Nesta altura, desejamos estar a sentir o vosso calatóico no ombro. Portanto, vamos relaxar. Voltamos. Abrir. A altura dos nossos ombros. Controlar bem a zona do ombro do ombro. E vamos elevar o joelho. Fogo novamente. Extensão do pé. Abre. E fecha. Abre. E fecha. Isso mesmo. Estão com os sortos que eu estou motivado para estarmos a fazer este vídeo. No sentido de que eu ainda não caí. Portanto, se vocês caíram, vamos ao meu. Mais três vezes. Um. Dois. Três. Permanece lá novamente. Extensão da perna. Flexão. Extensão. Flexão. Fantástico. Continuem a bater o foco. Lembrem-se. Desequilibrar não é uma falha. Apenas um começo para vocês verem cada vez melhor. Para se treinarem e exercitarem. Mantém. Mais duas. Um. Dois. Tenha extensão. Fecha a perna. E fazemos à frente. Sem tocar no chão. Cima e baixo. Isso mesmo. Sempre com o foco. Tentem ao máximo aguentar. Para esta altura, você aguentar a sentir a vossa perna de apoio. É normal. Afinal, estão a trabalhar bem. Mais três. Um. Dois. E três. E três. Pousamos no chão. Inspira bem. Para retomar. Usamos a frequência cardíaca ideal. Aguenta. E deita fora. Inspira pela barriga. Vem fundo. Aguenta. Aguenta. E deita fora. Última vez. Inspira. Aguenta. E deita fora. Fantástico. Vamos agora colocar os nossos pés à largura dos nossos ombros. Mãos na bacia. E vamos subir os nossos capilhares. Um grande lado. Para vocês verem melhor. Agora, o corpo sempre direitinho. Mãos na bacia. E lembra os capilhares. Um tempo. Boa. O que nós vamos resistir? Em que músculo? Gêmeos. É esse o nosso foco. Está bem? Controla a respiração. Inspira. E deita fora. Inspira. E deita fora. Vamos lá. Isso mesmo. Podem continuar. Como virá para vocês. Vamos fazer mais três vezes. Um. Dois. E três. Fantástico. Vamos subir uma coisa. Braço à frente. Ok? O prolongamento do nosso ombro. Cruzamos. E cruzamos. Tá? Vamos subir agora. Baixar. Agachamento. Inspira. E deita o ar fora. Vou virar lá para vocês verem. Costinhas direitas. Raviojo lá para trás. Inspira. Quando desce. Ar fora. Inspira. Ar fora. Continua. Mais três vezes. Um. Dois. E três. Ok? Realizar também é tu mesmo. Mas agora continuamos a treinar anteriormente. Elevação dos calcanhares. Está bem? Vamos baixar. Inspira. Sobe. Deitar fora. E estica. Lá em cima. Novamente. Inspira. Ar fora. Sobe. E estica. Lá em cima. Fazer o outro. Começamos a ver melhor. Inspira. Cabiojo. Lá de atrás. Joelho. Passa à frente do pé. Deita o ar fora. E estica. Mais três vezes. Está bem? Ar fora. Uma. Vamos lá. Se vocês conseguem. Mantenham o vosso foco. Não se extraia. Duas. Inspira. E última vez. Três. Ok. Continuamos. A posição inicial. Vamos. Abrir mais. Os nossos membros inferiores. Vamos pedir uma coisa. Se vocês querem este exercício. Continuem o mesmo pensamento. Não há nome nenhum. Até porque vão me dar ainda mais alegria. As pessoas que querem ao vosso lado. Que vão se seguir. Está bem? Já que muitas vezes que eu já vos disse. É normal que isto aconteça. Espeguem este exercício. Estamos aqui. Braço. No plaguete do ovo. Sempre. Este cruza à frente do peito. Caímos para o lado. Viramos. Nosso pé para cima. Este braço está no plaguete da perna. Vai. Aguemos o chão. dedos da mão. Voltados para trás. Fazemos três desfazes. Um. Dois. Três. Voltamos à posição inicial. Solta. Trocamos os braços. E descemos para este lado. Nosso pé roda. Não muito para cima. Braço. Desce. Mão. Ação no solo. Contentos. Cuidados para trás. Um. Dois. Três. Voltamos a subir. Mais duas vezes. Sem parar a mão. Vou-vos desafiar. Ok? Um. Dois. Três. Que não se senti confortável. Continua. A parar a mão. Está bem? Não há qualquer problema. Um. Dois. Três. Mais duas. Acabar. Um. Dois. Três. Volta a subir. Um. Dois. Três. Perfeito. Vamos fechar as nossas perninhas. Nosso aquecimento está completo. Vamos dar início à ela. Está bem? Vou-vos pedir que vocês se coloquem de frente para o tapete. Nesta mesma posição. E agora prestem atenção. Vamos imaginar que atrás de nós existe uma parede. E nós vamos estar com o nosso corpo, de cima, abaixo, desde a nuca, até os calcinhares, totalmente encostados. Cumprimam bem a vossa barriga para a lombar, apoiar-te bem na parede. Estamos todos encostados na parede neste momento. Paulo, como é que se faz o aperto na barriga? Imaginem que vocês estão com muita vontade de mexer, vocês têm que aguentar ao máximo, têm que apertar. E aí sim, fazem contração abdominal, o barriga para trás, põe-se a coluna, fica direitinha e apoiada na parede. Está bem? Encosta. Roll down. Agora, portanto, encostados, imaginem-se uma fita de velcro. E vocês vão começar a descolar da parede, vértebra por vértebra. Se enrola e descola da parede. Bacia, não oscila nem para a frente, nem para trás. Soltem os vossos braços e desenrola. Se não chegarem ao chão, não há qualquer problema. Chegam aos tornozentos. Quando vocês chegarem e alcançarem o vosso ponto máximo, vamos começar a vincular desde a zona do cóccix, vértebra por vértebra. Barriga sempre em contração para ajudar na lombar. E voltamos a encostar da parede. Imaginem. Voltem a rolar mais uma vez. Imaginem a descolarem-se da parede. Desenrola. Solte-se os braços. Não os prendam. Está bem? E agora, alcançarem o vosso ponto máximo. Ótimo. Vamos puxar-nos para cima. Sentir cada vértebra do nosso corpo. A auxiliar-nos. Perfeito, Maltinho. Ok? Nem as prescontentes. Estão no caminho certo. É isto. Vamos agora abaixar para a última vez. Repartimos para o outro exercício. Está bem? Mantenham-se desse lado. Baixem. Descolem da parede. Tranquilos. Sem pressão alguma. Deixe. Se enrola a vossa colina cerebral. Quando chegarem ao vosso ponto máximo, tem três passos em frente. Um. Dois. Três. Presidição. Deprens. Ok? Voltamos para trás. Um. Dois. Três. Desenrola. Encosta na parede imaginária. Novamente, malvetece. Descola. Véteras auxiliam. Vamos ao nosso ponto máximo. E contamos três passos. Um. Dois. Três. Ou outra mão que acompanhe. Que são de prensa. Aqui vamos aproveitar para alongar-vos. Está bem? Vamos tocar. Ou tentar ao máximo tocar com a nossa bacia. No solo. Olhar e dirigir para o teto. Palo. Tenho problemas na cervical. Não consigo fazer isso ao pescoço. Não há problema. Olhe em frente. Forçem a vossa bacia a tocar bem no solo. Está bem? Braços e o ptoal de tensão. Obriga ao alongamento da zona abdominal. Lantei. E volta à posição de prensa. Limite-se. Posição de prensa. Ombro sempre. Bem alinhado com o nosso pulso. Nem mais atrás. Nem mais à frente. Alinhados. Está bem? Posição de prensa. Contrai-se sempre. A zona abdominal. E novamente. Alonga. Já sabem. Eu não consigo olhar para cima. Olhe. Em frente. Não há qualquer problema. Mantém. E voltamos à posição de prensa. Aqui. Nós vamos apiar os joelhos no chão. E agora. Especial atenção. Bacia. Bem alinhado com o nosso joelho. E ombro. Bem alinhado com o nosso pulso. Está bem? Estamos aqui. E vamos fazer o que é de scratch. Inspira. Olhando logo acima. E leite ao ar fora. Vocês têm que imaginar. Tem aqui um cordãozinho. Para puxar-vos para cima. Quando vocês deitam o ar fora. Já sabem. Não conseguem puxar o escoço para cima. Olhem em frente. Inspira. E agora o cordão. Puxa-vos. Contração abdominal. Puxar a lombar lá para cima. Voltamos. Mais três vezes. Inspira. Deita o ar fora. Mais duas. Deita o ar fora. Última vez. Inspira fundo. E deita o ar fora. Fantástico. Malta. O que é que eu vos vou pedir? Vamos agora abrir o vosso braço. Quer dizer, rotação para cima. Inspira. E fura lá para baixo. Deitando o ar fora. Torça ao máximo. Olhe bem lá para cima para o dedo. E voltamos a inspirar. Ar fora. Inspira. Ar fora. Inspira novamente. Ar fora. Última vez. Por este lado. Abre bem o vosso peito. Olhe bem lá para cima. Inspira fundo. Ar fora. E fora lá para baixo. Voltamos à posição inicial. Seis apoios. Agora o exercício está a retomar. Com o outro membro superior. Abrimos. Rotação. Olhe lá para cima. E inspira. Ar fora. Esvazia tudo o que é aí dentro. Inspira. Ar fora. Então, muito bem. Continue. Ar fora. Inspira. Mais duas vezes. Ok? Ar fora. Inspira. 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 E deita tudo fora. Muito bem. Vou gostar imenso desta aula. Espero que vocês também, aí desse lado, estejam confortáveis. Se vocês sentirem dores na zona da coluna, normal, está bem? É sinal que vocês estão a adotar uma nova postura para o vosso corpo. É sinal que estão a trabalhar melhor para vocês, para a vossa coluna, para a vossa postura. Está bem? Está bem? Vamos agora. Viramos de lado. Posição de prancha lateral. A perna de cima, vai-se colocar à frente, perna de baixo, vai-se colocar atrás. Podem encostar, está bem? Podem encostar, está bem? Está bem? Pau, tem metadeiros no ombro. Não há problema, está bem? Tudo que goste, juntam as perninhas. Não apanhado no solo e levanto, está bem? Pelo bem que vem a força, vai-se ajudar a levantar. Ao beco. Se vocês olham na vossa barria. Está? Imaginem aqui um cordão. Vocês vão levantar e baixar. Ar fora. Inspira. Fora. Inspira. Que não tiver facilidade, estica, estica, apoio. Mão à largura. No alinhamento do vosso ombro. Vamos subir. Inspira. Pode tocar no chão, não há problema. Está bem? Sobe. Inspira. Sobe. Inspira. Alinhamento do ombro sempre com o cotovelo. Se tiver dificuldades, faz como é isso inicialmente. Está bem? Fora. Inspira. Fora. Inspira. Mais três vezes. Um. Dois. E três. Boa, irmão. Vamos. Levantar-nos para cima. Faça uma rotação. E agora, roll down. Contra uma equadora abdominal, está bem? Deixo. Deixo. Vértebra. Por vértebra. Exatamente. Vamos elevar uma das nossas pernas. E agora, preste especial atenção. Lembre-se sempre, por baixo da vossa coluna. E o pão passar meio uma folha de papel. Contraio. Bem, contraio a pluma, a obrinha. Lombar, a cara bem acente no solo. Olhar, dirigir para o teto. Lombar bem acente. Lombar bem acente. E levamos uma das nossas pernas. E agora, imaginem o nosso dedo grande do pé. Começou-se um pincel. Nós vamos desenhar círculos pequeninos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Inverte o sentido. Se vocês não desenharem círculos perfeitos, não há mal. Também não tenho muito jeito de artes. Mas devemos chegar ao sombrano, está bem? Quatro e cinco. Desafio para vocês, que estão em casa. Eu sei que vocês conseguem. Vamos ter uma maior amplitude do movimento. Círculos bem grandes. Descemos a perninha. Abrimos bem. E vai lá para cima. Perna sempre em total extensão. Vai novamente. Duas. Vamos lá. Se vocês conseguem. Três. Lembrem-se, lombar bem acente no solo. Quatro. Cinco. Inverte o sentido. Um. Dois. Três. Quatro. Estica bem. E cinco. E cinco. Fantástico, pessoal. Assenta a perninha do solo. Lombar bem comprimida. E vamos fazer exatamente o mesmo. Com a outra perna. Está bem? E eleva sempre em total extensão. Desde o pé para a zona da beira. E agora, dedo grande. É o nosso pincel do corpo. Vemos? E vamos desenhar círculos pequeninos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E trocamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Desafio. Agora lá, malta. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Fantástico. Em verde sentido. Um. Dois. Três. Força bem. Força bem. Perna sempre em extensão. Quatro. E a última. Cinco. Muito orgulhoso a seguir. Vamos agora elevar os nossos braços para o teto. Peixo. Ao peito. Vamos desenrolar. Vértebra por vértebra. Palma. Vou conseguir flir mais isto. Põe no chão e ajude. Sobe. Vamos agora rodar. Está quase a cabarela. Está bem? Vamos fazer para o outro lado. Lembre-se. Braço. Bem acente. No solo. Portovelo. Bem alinhado com o ombro. Vamos lá. Mão. Pé à frente. O de cima. Pé atrás. O de baixo. Mão no prolongamento do membro superior. E vamos lá. Para fora. Inspira. Para fora. Inspira. Três. Quatro. Cinco. Pau. Está com a dor o ombro. Ok. Costa. Chão. Coelho. Mão no chão. E vamos. Um. Dois. Não se esqueçam. Cordão e o agenário. Três. Quatro. E cinco. Vamos agora. Ir à frente. E vamos. Inspira fundo. Costinhas bem direitas. Dois. Inspira. Aguenta. Estou muito ao ir para vocês. Continua. Quatro. E cinco. Vem à frente. O máximo que você conseguir. Não chegue os vossos pés. Não há problema. Chegue as nossas pernas. Está bem? Posta um bocadinho. Vem lá na frente. E a deite. Flete bem o tronco. Aluga bem. A nossa parte posterior. Nas pernas. E voltamos. à posição. Inspira. E vai. Novamente. Lá na frente. Aguenta. Um. Dois. Três. E volta. Pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Tanto quanto eu gostei. Estejam atentos ao próximo vídeo. Podem. Podem. Continuar. Tudo junto. Está bem? Continuação. Tchau. Obrigado.